Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da segunda Copa Beyblade Hoje estamos com a quinta batalha do grupo E Com os Bays Flame Bixies E Fang Leone Então, vamos à batalha 3, 2, 1 Let it rip 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 2, 1 Eu vou dar tudo, eu vou dar tudo, eu vou dar tudo novamente Eu vouゆ trás, eu vou Executive Ever Fourth Sola Eu vou te conhecer mais O primeiro ponto vai para Flame Bixels. 3, 2, 1, let it rip! 2, 2, 1, let it rip! 1, let it rip! 3, 2, 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 1, let it rip! O vencedor é Flame Bixels por 4 a 1. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até agora! Até agora!